Olá, pessoal, bem-vindos. Mais uma vez aqui é um webinar da Manoli. Meu nome é José Paulo Ladeira, sou médico intensivista, trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein, também no Ciro Libanês. E hoje o tema a ser discutido é a respeito de atualidades do doente neurocrítico. E para a minha honra, para o meu prazer, para a minha veneração, eu tenho aqui o meu R3, quando eu era R1, dentro do Hospital das Clínicas, o doutor Fábio Machado, uma referência aí na área do doente neurocrítico. E hoje a ideia é a gente poder discutir uma série de temas e atualidades a respeito do conceito neurocrítico e as doenças associadas a esse cuidado. Bem-vindo, Fábio. Muito obrigado pela companhia aí. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com toda a equipe aí da Manoli, o doutor José Paulo Ladeira, e poder trocar uma ideia aí com vocês, bater papo e discutir sobre esse assunto, que o doente neurocrítico, ele tornou-se uma situação de evidência a partir dos anos 90, quando os primeiros conceitos de lesão cerebral secundária apareceram. E o que foi isso? Mostrou-se que os pacientes morriam mais, ou ficavam mais sequelados, não do evento primário, não do AVC isquêmico, não da hemorragia, não do traumatismo craniocefálico, mas dos cuidados que eram fornecidos para ele. E aí a lesão primária, como eu já citei para vocês, o AVC, o trauma, seria a lesão primária. E a lesão secundária são as lesões decorrentes da evolução da lesão primária, que não foi tratada adequadamente, então envolvia tratamento, ou de lesões cerebrais secundárias decorrentes de condições clínicas que iam aparecendo durante a internação desse paciente. E hoje se sabe que mais da metade da mortalidade e das sequelas está associada à lesão cerebral secundária. Ou seja, se a gente cuidar melhor do paciente, a gente obterá resultados melhores. Isso começou nos anos 90, e de lá para cá, várias coisas foram aparecendo, como vocês devem ter, vem acompanhando, às vezes até na mídia aparece, mostrando a importância do cuidado desse doente neurocrítico. Perfeito, Fábio. Eu queria só convidar o pessoal aqui para esclarecer o formato dessa nossa reunião. Você vai tentar deixar isso da forma mais informal possível, muito mais uma conversa a respeito do tema e desse universo do doente neurocrítico, mas principalmente tentar responder as perguntas e dúvidas que vocês tenham. Então a participação de vocês é essencial, a gente está monitorizando aqui pelo site, pelo chat do YouTube, e fiquem à vontade de perguntar sobre qualquer tema relacionado ao neurocrítico, e se a gente souber, a gente vai tentar esclarecer as dúvidas e compartilhar um pouco da nossa experiência. O Fábio estava falando a respeito da lesão secundária dentro do doente neurocrítico. Eu acho que, dentre as condições dos pacientes que vêm para nós, para o ambiente da terapia intensiva, ninguém mais que o neurocrítico precisa ser protegido dessa agressão secundária. Na verdade, das outras patologias que trazem, que vêm para nós, o infarto, a pneumonia, o choque séptico, é uma entidade que você trata, e lógico que ela tem consequências, mas em si ela é repetida. Agora, o trauma de crânio, o AVC, o sangramento, a hemorragia, a parenquimatose, é uma entidade primária que vai seguir seu curso, mas que com certeza terá sua evolução absolutamente mudada por causa das lesões secundárias que vão se agregar. Se eu tiver que definir um neurointensivista, ele é um guardião e um vigilante da ocorrência de lesão secundária, porque são poucas as condições clínicas onde a gente consegue intervir sobre a lesão primária, mudando o curso da lesão. Eu acho que até 15, 20 anos atrás, Fábio, todas as lesões podiam estar dentro desse critério. Agora, com a perspectiva do tratamento do AVC-I, onde a gente consegue interromper a evolução da lesão primária, eu acho que é a única entidade clínica onde a gente consegue agir de uma forma mais veemente sobre a lesão primária. O restante é realmente uma vigília constante, uma proteção do paciente sobre as lesões secundárias que vão surgir. dentro desse conceito, você entende que o doente com uma lesão neurológica primária, independente de qual seja, ele se beneficia de uma internação em uma unidade neurocrítica ou uma unidade geral é capaz de cuidar adequadamente desse paciente? Na verdade, uma unidade geral é capaz de cuidar desse paciente. Então, a gente precisa desmistificar essa situação. Ela é capaz de cuidar. A pergunta é qual o resultado, onde é o resultado melhor. Então, o resultado melhor do tratamento desses doentes é em uma unidade neurocrítica especializada. Temos exemplos, um exemplo de unidade especializada, unidade de AVC. Está bem documentado que o paciente na unidade de AVC tem evolução melhor de morbe, mortalidade, funcionalidade, do que se ele foi internado no hospital geral, em unidades gerais. E esse benefício, as séries apontam até 10 anos. Então, dá para tratar um AVC no hospital geral? Dá. A gente vai dar um cuidado? Vai. Mas onde é que é o resultado melhor? Na unidade especializada. Dá para me tratar um trauma de crânio fora do local adequado, especializado para trauma de crânio? É, mas o resultado melhor vai ser nas unidades especializadas. Isso vale para a hemorragia intraparenquimatosa, isso vale para a hemorragia subaracnoide, ou seja, todos os doentes neurocríticos, eles vão melhor em unidades especializadas do que em unidades gerais. Mas, óbvio que dá para você cuidar, dá para você tratar em unidades não especializadas. Mas o resultado melhor é em unidade especializada. É onde você, na verdade, tem um conceito de linha de cuidado. Você consegue ver desde o início da doença em si até a alta do doente, inclusive na sua reabilitação extra-hospitalar, uma continuidade de cuidados dentro desse conceito da lesão primária e lógico da proteção das secundárias. E o AVC, eu acho que é a grande bandeira dessa situação, onde uma linha de cuidado hospitalar faz toda a diferença do paciente e aí dentro, inclusive, a stroke unit fazendo parte. O último trabalho em relação a isso, porque tem uma série deles, o último trabalho é o PRINCE. Esse estudo envolveu unidades especializadas e não especializadas no mundo todo. Óbvio que tem uma concentração maior de unidades especializadas e não especializadas nesse estudo na Europa e nos Estados Unidos, mas o mundo todo, Ásia, etc. E o resultado, assim, é bem categórico, mesmo separando por várias unidades, comparando com o doente que fica na emergência, com o doente que fica em unidade geral, etc. Mas se pegar e comparar especificamente, o doente que vai para a UTI geral, ele tem quase duas vezes mais chances de morrer do que se ele fosse com a NeuroUTI, entendeu? Então, isso é um fato. Não temos muito como a gente contrabalançar isso. E nesse estudo não tem AVC, tá? É estudo de HSA, hemorragia, TCE, etc. Falando em AVC, Fabião, pensando no quadro isquêmico e na linha do cuidado, né? Quais são as últimas novidades ou tecnologias que foram incorporadas ou intervenções que foram incorporadas dentro de um protocolo AVC, pensando principalmente nas primeiras horas do evento, da identificação dentro do pronto-socorro, sua evolução dentro da unidade de stroke, mais recentes colocadas. O que você pode conversar a respeito? Zé, eu começaria um pouquinho antes, só para, assim, eu acho que a gente precisa ainda desmistificar a barreira, que é assim, o AVC isquêmico, você pode fazer o tratamento específico, como você chamou a atenção, de abrir o vaso e resolver naquele momento, com um protocolo clínico que é factível de ser feito em vários lugares, ou na maioria deles, que é você ter exames de laboratório simples, exame neurológico pela escala do NIH e a capacidade de reproduzir esses exames, capacidade de controlar a pressão arterial, controlar a temperatura, controlar a glicemia, e uma tomografia de crânio sem contraste. Com esse arcabouço, você é capaz de fazer um trombolítico endovenoso, reperfundir esse cérebro e melhorar os resultados. A gente precisa insistir nisso, porque a gente ainda está com a taxa de trombólise nos hospitais, em geral, muito baixa. Então, a gente só vai conseguir ir para as coisas mais avançadas com a melhora dessa estrutura básica para abrir a artéria desse paciente. O que a gente tem de novo? A gente tem novo o papel da endovascular, inclusive, eu acho que isso é importante, inclusive com estudo nacional publicado no New England, mostrando que a trombectomia mecânica melhora os resultados. Esse estudo foi interrompido. Esse estudo foi feito no SUS. Foi interrompido porque o braço tratado estava indo muito bem, não fazia sentido eu deixar o outro braço em risco. Então, a primeira coisa é isso, a trombectomia. E o que é bom? No SUS, não estamos falando que foi em hospital de convênio, nada disso. Esse estudo foi interrompido, está publicado no New England. Acho que essa é uma novidade importante, porque esse estudo foi publicado agora em 2020. É importante isso porque desmistifica, a trombectomia não pode ser feita no SUS. Então, acho que isso é um divisor de águas. A outra coisa que, na minha opinião, é uma grande evolução, é se o SUS pode fazer trombectomia, ele pode ampliar a janela da abertura do vaso nos pacientes com AVC isquêmico. Então, é possível eu ter perfusão em casos selecionados com métodos de trombectomia até 24 horas do início dos sintomas. Eu tenho que selecionar esse paciente adequadamente e aí eu tenho um pouco de problema porque eu preciso de métodos de imagem como uma angiotomografia, ou em algumas situações de janelas de 12 horas, inclusive uma ressonância. Talvez isso a gente gere alguma dificuldade, mas o medicamento, vamos falar assim, tem disponível e é possível ser feito. A outra coisa que evoluiu também, então, além de ampliar a janela, é a possibilidade de você abrir o vaso desse paciente que antes de dormir estava normal e acordou com déficit, ou é wake up stroke, ou seja, o paciente acorda com AVC. Também é possível a gente decidir se esse paciente vai se beneficiar de uma estratégia de reperfusão ou não. Pasmem. Às vezes só com trombolítico endovenoso. Não precisaria nem trombectomia, mas a gente deixe isso mais para as perguntas se forem mais específicas. Eu chamaria a atenção dessas novidades atuais em relação a isso e a evolução para softwares inteligentes para avaliação do AVC. Então, a gente tem o mais conhecido, o Wrapped, que é um software que faz análises e te diz quanto de cores químico tem, ou seja, a área que já infartou, quanto que tem de perfusão que você pode salvar e essa relação entre cores químico e tamanho da perfusão alterada é aquilo que vocês ouviram falar em alguma vez como penumbra, mismatch. Então, isso é uma coisa que também vem saltando aos olhos porque ficou mais preciso, não depende em tese do olhar humano. Provavelmente, esses softwares vão baratear nos próximos anos e vai começar a ser mais acessível. E tem um outro lado também que você falou muito bem que é um software, é bem diferente eu comprar entre aspas um aplicativo para embarcar dentro de uma tomografia do que mudar minha tomografia e isso é bem possível dentro dos aparelhos disseminados hoje. Outra coisa assim, dentro daquele trabalho do Inglês que você estava falando a respeito da trombectomia, é muito interessante ver que vários pacientes foram drenados de captações de hospitais primários e foram levados a centros de referência para se fazer a trombectomia. Quer dizer, essa janela, apesar de estar na terceira, sexta, oitava hora do déficit neurológico às vezes, ainda tinha os pacientes que iam se beneficiar disso. Então assim, permeabilizar o sistema é bastante possível como a gente conhece dentro do SUS. A única coisa é uma organização da rede e um outro detalhe que às vezes passa desapercebido é que a trombectomia ideal é aquela com estente removível, porque tudo que você não quer em alguém que tem isquemia é que você tenha uma peça metálica lá que você tem que duplamente antiagregar para não voltar a obstruir ou anticoagular para evitar que ela obstrua como acontece no infarto agro do miocárdio. Então, um território, uma situação tem semelhanças, mas tem bastante diferença desse contexto. Do ponto de vista de perguntas, acho que o pessoal está meio acanhado ainda, viu, Fabião? Está bem acanhado. Vamos lá, gente, estou esperando a participação de vocês. A gente vai mudar de tema, mas a gente pode voltar a qualquer momento a voltar a falar de AVCI. Em relação agora, Fabio, aos AVCs a gás, quais são as atualidades, as coisas mais novas recentemente? E uma mudança que houve no AVCH em termos de comportamento foi a questão da gente ter, há 10 anos atrás, os anticoagulados com seus marevãs da vida, com seus cumarínicos, agora usando os nodos imbedores da trombina. A gente sabe que são extremamente potentes, bastante capazes de proteger os pacientes dos efeitos cardoembólicos, daquela demanda específica que definiu anticoagulação, mas quando acontece a catástrofe hemorrágica num paciente desse, é uma, é um pega para capar para quem está no pronto-socorro e quem vai segurar esse paciente na UTI, não é? Sim. A gente sabe que os novos anticoagulantes, eles vão ter uma grande dificuldade. qual é o problema do manejo desses pacientes, né? A gente pode dividir essas drogas em dois grupos, em alguns grupos que a gente pode discutir. O primeiro grupo, eu diria, é aquele paciente que está anticoagulado com a heparina convencional. Esse paciente, você tem reversor próprio, a protamina. A outra situação é o paciente que sangra e ele é antiagregado. Aí, é interessante isso, né? Porque antiagregação, ele aumenta a expansão da hematoma e aumento da expansão da hematoma está associado a aumento de, a piora neurológica e a piora de desfecho neurológico também. E aí, vai depender muito por que o paciente está usando antiagregante, né? Qual é o motivo e por que que esse paciente e qual o tamanho desse hematoma? Isso vale a pena intervir nisso ou não, né? Então, por exemplo, para a aspirina não tem antídoto, por exemplo. Então, se você precisar operar esse paciente, vai ter que tomar plaqueta, tem hematoma, tem que tomar plaqueta. Se você acha que ele é grande o suficiente para você intervir, você também tem que pensar nisso. Mas isso não é uma condição fechada, é só um raciocínio. Se o paciente usa, por exemplo, clopidogrel, você pode optar pelo tipo de, como ela gruda na molécula da plaqueta, ele responde a DDAVP. Então, você pode dar desmopressina para esse paciente e melhora a agregação dele. Mais uma vez, se você achar que precisa. Então, seria uma droga que você poderia utilizar, além de transforção de plaquetas, em casos selecionados que você precise. Em relação aos inibidores de DITROMIN, é bem complicado, porque da bigatrana, a gente tem o hidarucizumab como revessor, é o antídoto. Outros estão vindo por aí, mas nem sempre o paciente está usando da bigatrana. Aí, você tem a opção de diálise de emergência, ou seja, não é tão fácil fazer isso. Fator 7 ativado, que é muito caro, então, é meio complexo esse problema. Se eu estiver usando uma rivaroxabana ou uma pixabana e a ingestão foi a menos de 8 horas, você pode usar carvão ativado. Se passou do tempo, você pode pensar em complexo protrombínico também, isso é um pouco caro também, mas é possível fazer isso. Se o paciente tem plasma fresco, vitamina K, essas coisas não vão funcionar nessas situações que a gente está comentando, tá, pessoal? Não adianta nem gastar dinheiro dando hemoderivado. Se for uma heparina de baixo peso molecular, aí, talvez, você consiga uma reversão parcial da dose com uma parte de protamina. Não é igual a heparina não fracionada, mas com protamina você consegue uma parte e aí você tem que olhar o consumo de outros fatores para ver se você vai intervir ou não. Ou seja, no momento atual, em resumo, a gente tem heparina e para os outros a gente vai ter que fazer opções com um nível de evidência não tão bom e o que tem de nível de evidência bom como o anticorpo específico é muito caro ou coisas que são caras como o complexo protombínico, fator 7 ativado que não é nível de evidência bom, não vai reverter tudo, mas também é caro. Então, é uma situação bem difícil e a gente vai continuar angustiado mesmo fazendo as coisas, não tem outra opção, não tem muito jeito, até ter os anticorpos específicos e disponíveis. A gente está voltando um pouco no tempo, quer dizer, avançando, mas topando com os mesmos problemas. Lá atrás, quando a gente aprendeu a anticoagular uma série de doenças para mudar o seu prognóstico, a gente começou a topar com os problemas da anticoagulação, com o cumarínico e as soluções eram plaqueto, plasma, vamos reverter com vitamina K e por aí vai. Nos últimos 10 anos esse kit sumiu, porque praticamente não tem mais pacientes anticoagulados com o velho e bom cumarínico. E agora nós estamos tendo que desenvolver novas ferramentas, torná-las mais acessíveis e aprender a utilizá-las nesse novo contexto. Mas o AVCH continua sendo um grande problema. Tinha uma pergunta aqui interessante da Paula, que ela tem... A Paula e a Maria... A Paula Medeiros perguntou a respeito de como proceder em relação à anticoagulação na trombose venosa central com hemorragia. ou seja, uma trombose venosa do sistema nervoso central que cursou com um infarto hemorrágico local. E agora? Você tem duas opções. Se o paciente tem a trombose venosa cerebral e esse paciente está bem, está bem, você pode proceder à anticoagulação desse paciente. Você vai proceder à anticoagulação, monitorizar numa faixa. habitualmente o que se pede nessa situação é usar heparina endovenosa porque você precisa de um tempo de observação porque se acontecer algum evento você tem reversor e a minha vida é curta. Então não dá para dar heparina de baixo peso molecular e tal nessa situação. Depois até dá para fazer a transição, tem que observar. Então o primeiro momento é esse. Eu tenho uma trombose venosa, tenho um infarto hemorrágico, mas o paciente está bem neurologicamente. Agora, eu tenho uma trombose venosa o paciente tem hipertensão intracraniana e está com hemorragia. Ele está piorando neurologicamente. O que você pode pensar? Você pode tentar fazer uma trombose intravenosa lá diretamente por endovascular. É possível fazer isso. Nível de evidência não é dos melhores, mas é possível você fazer isso para você diminuir. Por quê? Porque a dose é menor, então a chance de ter sangramento mais importante é menor e dá para você acompanhar esse paciente. É uma estratégia. É o doente que está com hemorragia, está com hipertensão intracraniana, uma trombose extensa. É você tentar reperfundir de alguma forma esse seio venoso. Na verdade, você está optando, você está entre a fogueira e a caldeira, mas por um lado, o que levou ao infarto hemorrágico é uma doença que está fora de controle, que seria o processo trombótico progressivo. Então, dentro de condições minimamente estáveis do seu doente, você opta por jogar água na caldeira esperando que a fogueira não te engula depois com a complicação da hemorragia, mas é mais ou menos isso, porque o valor mais preponderante ali é o processo trombótico em evolução a ponto de desencadear um AVCH. É uma escolha. e pensando nos AVCs a gás aí, puxando um pouquinho o gancho, o Leonardo Romano pergunta a respeito de craniotomia descompressiva em AVCH e AVC maligno de cerebral média. São as duas condições, quando sangra e quando isquemia. Como é que está a craniectomia nessas condições? Então, o AVC, a craniectomia descompressiva no AVC isquêmico, que eu acho que é o que a gente deve começar, ela está bem estabelecida. Então, pacientes abaixo de 60 anos, você tem uma diminuição substancial da mortalidade e da morbidade. Então, em médias, uma AVC de cerebral média, você tem uma mortalidade por volta de 80%, 70%, 80% se você não fizer nada, se você fizer craniectomia descompressiva, isso cai para 25%. Então, isso é bem substancial e melhora de sequelas também, usando escalas funcionais. esse resultado não é tão bom para pacientes acima de 60 anos, a mortalidade também cai, mas o desfecho funcional não é tão bom quanto para pacientes mais jovens. Então, a decisão de fazer ou não vai estar muito relacionada ao paciente, à sua família, ao que eles veem como qualidade de vida, etc. Mas não estaria errado fazer, obviamente. Então, no AVC isquêmico, está bem claro o que tem que fazer, isso está definido nesse preceito. Tem que escolher o paciente, certo? Então, não é, eu preciso ter dois terços só para você ter ideia do território da cerebral média envolvido, ou ter um volume de hematoma de isquemia tecido acima de 140 ml. Então, tem os critérios bem claros para você fazer. E precisa ser rápido. Eu não devo esperar o doente entrar em coma para fazer a craniectomia descompressiva. Então, nos estudos que obtiveram sucesso, a maioria dos pacientes fez a craniectomia descompressiva nas primeiras 24 horas do evento. Pacientes que, estudos que tentaram fazer depois de 24 horas, por exemplo, 48 horas, os resultados já foram inferiores. Então, eu não uso como critério tomografia, desvio de linha média, eu não uso como critério rebaixamento de consciência, pelo contrário, eu uso pelo critério. Ainda estar bem o paciente, não ter anisocoria, não ter aberto a pupila, porque isso vai melhorar os resultados, não estou dizendo que não possa fazer em quem fez isso. E a extensão do hematoma, da isquemia, desculpa. No AVCH é bem interessante isso, porque o AVCH a gente precisa separar um pouquinho as coisas. o AVCH a gente sabe que a maioria, vou arredondar os números, a metade desses AVCs eles são em núcleos profundos, núcleos da base, e habitualmente eles não são cirúrgicos, eles não dão hipertensão intracraniana importante, eles não são para operar. Então, uma parte dos AVCs é não cirúrgico, então a gente tem que lembrar desse detalhe para a gente não indicar cirurgias desnecessárias nos pacientes. Então, o AVCH ele pode cursar com algumas complicações, então vamos pegar o AVCH LOBAR. O AVCH LOBAR o tratamento é a drenagem do hematoma LOBAR, não precisa fazer craniectomia descompressiva na maioria dos casos. Num paciente que tem uma hemorragia e que causa obstrução do sistema ventricular e faz hidrocefalia, muitas vezes o tratamento é só uma derivação e drenar líquido desse paciente. Agora, vamos para a situação extrema, então, o paciente tem um AVCH LOBAR extenso e que, porventura, demorou por algum motivo da intervenção e ele evoluiu com mais edema cerebral. e na hora que o médico faz a drenagem do hematoma o cérebro continua muito, é demaciado e ele não consegue fechar a dura mata desse paciente nem colocar a calota. Então, esse paciente acaba sendo indicação pela técnica cirúrgica e não necessariamente uma indicação prévia. Eu entro na UTI e vejo um hematoma global, hipertensivo e falo agora é craniectomia descompressiva. Pode ser feito, pode ser feito, mas é uma consequência de uma avaliação desse paciente. Não é como no AVC isquêmico que está bem estabelecido. Perfeito. O Mauro pergunta uma situação de calça justa. O Mauro Hülkner pergunta o seguinte, bom, então, ok, a gente sabe que o AVCI se beneficia de tombólis, de trombectomia, mas e quando eu estou numa estrutura que não me possibilita essa intervenção ou ao contrário? Numa estrutura que não me possibilita com segurança essa extensão eu ir adiante com a trombólise ou com uma perspectiva de mobilizar um tratamento definitivo de reperfusão para esse doente. A dúvida dele é a respeito da judicialização envolvida nisso. O que você imagina? Como é que você entende essa situação, Fábio? A primeira coisa é você demonstrar tecnicamente que você é capaz de fazer. Então, eu não recomendo numa estrutura dessa você fazer se você não for um neurologista. Porque na hora que a pessoa judicializar e perguntar para você a tomografia e você tiver cometido algum equívoco porque você não é especialista, você vai ficar com problema. Numa estrutura em que tem um neurologista que faça isso, eu não vejo problema. O cara que tem a formação, ele está tecnicamente preparado, ele sabe ver a imagem, ele sabe fazer o procedimento, ele vai acompanhar, ele fica o tempo todo com o doente durante toda a trombose, ele prescreve as coisas adequadamente, eu não vejo problema nisso. Eu só vejo o problema na estrutura em que não temos essa pessoa e aí como é que a gente vai garantir que a pessoa entende da doença para fazer o procedimento. Seria mais ou menos, eu vou fazer um paralelo, eu não sou oncologista, eu prescrevi uma quimioterapia para o paciente, mesmo olhando lá no livre e sabendo. Então, eu não tenho como, eu não tenho um respaldo técnico para fazer isso. Agora, eu acho que em uma estrutura mesmo complicada, se o cara é um neurologista, dá para ele fazer. Vamos lembrar, se fala assim, a grande limitação, então eu só posso fazer o protocolo AVC com o neurologista, idealmente sim, presencial, idealmente sim, mas vários serviços se apoiam, lógico que tudo isso imbricado, estruturado e treinado, e mais uma vez, protocolado com telemedicina. E um neurodistância suporta 10, 15 hospitais, 20 às vezes, dependendo do volume de casos, é óbvio. Então, assim, a viabilidade de você conduzir um protocolo à beira do leito, mesmo não sendo especialista, mas com uma supervisão de um, e dentro de um processo controlado, protocolado, ela é muito viável. E o resultado, os trabalhos mostram que não é diferente do que ter o neuro do lado. É bastante efetivo o resultado positivo dessa intervenção com telemedicina. É porque, na verdade, você tem o neuro do lado. Justamente. Justamente. Você tem o neuro do lado, por isso que dá certo. Quer dizer, a interpretação da imagem é correta, a avaliação é correta, tudo é correto. Então, por isso que não é diferente, porque, na verdade, várias das informações não precisariam de alguém tecnicamente presente ali, parado, né? Porque, se você quer saber, assim, essa imagem contraindica fazer a trombose? Não, não contraindica, pode fazer. O paciente tem contraindicação para a trombose? Não tem contraindicação. Aí você vai fazer e vai seguir os passos protocolados que seria num lugar estruturado ou não estruturado, tudo direitinho. Então, a resposta é tem que estruturar aquilo que ele falou, num lugar não estruturado, tem que estruturar, seja presencial ou telemedicina, tem que estruturar. E tem um outro lado também, Fábio, que me incomoda que, assim, você faz uma trombose, você melhora a perfusão do doente, ok? E ele vai para uma estrutura de cuidado sequencial que não está preparada para lidar com ele. Porque, por isso, a questão do protocolo, na verdade, você ter toda a linha do cuidado dentro do hospital montada e atenta àquele doente com aquela patologia específica. Então, um desfecho que você pode, com certeza, agregar muito num pronto-socorro, fazer uma trombose para alguém ou transferindo uma trombectomia, ele precisa, para você enxergar, de fato, esse benefício, você precisa ver depois a sequência de cuidado do doente, em virtude da prevenção das razões secundárias. Então, não adianta você, na porta do pronto-socorro, trombolizar alguém quando a sua retaguarda de cuidado não é capaz de segurar um paciente mais complexo. Por isso, assim, eu sempre tenho como prática e referência o primo nonotire. Queremos ajudar todo mundo, desde que a gente não prejudique ninguém. Então, dentro desse conceito de protocolo, com certeza, vale muito a pena de um sistema estruturado que possa drenar e dar permeabilidade a esses pacientes para centros de referência, também. Mas, assim, eu acho que o mandorinha só não vai fazer esse verão, com riscos para si próprio, principalmente numa situação sem grande amparo legal pela questão do especialista que está falhando ali. Então, existe aí uma fragilidade mesmo no cuidado, a despeito de a gente ter muita vontade de ajudar, é correto, mas talvez não seja a melhor iniciativa naquele momento, dentro daquele contexto de um ambiente não estruturado. Tem mais uma pergunta aqui interessante do... Deixa eu só ver de quem que é... É do Tiago Santos Silva, Fábio. Ele pergunta o seguinte, e aí, estamos com esses anticoagulantes novos, o trade-off dos velhos pelos novos vale a pena, já que os novos anticoagulantes orais tendem a ter uma incidência de sangramento e complicações hemorrágicas maiores? Na verdade, não é maior, né? Na hora que a gente compara, eles são pelo menos iguais, né? O que acontece é você saber usar e saber orientar. O que que acontece? Muito, né? Eu dou anticoagulante, novo, e não preciso fazer controle. Então, eu acho que o doente acha que está liberado e não é. Você tem que fazer... Vamos dar um exemplo, claro. A gente dá anticoagulante, habitualmente as pessoas são idosas. Tecnicamente falando, deveria haver uma visita na casa, adequar banheiro, adequar estrutura domiciliar, uma série de coisas para a pessoa não cair, para a pessoa não sofrer acidentes. Ter orientação, por exemplo, o cara está tomando um novo anticoagulante, não dá para ele ir para o campo jogar futebol, né? Não dá para fazer isso, desculpa, e por incrível que pareça, parece besteira, mas os doentes vão jogar futebol. Vão. Vão jogar futebol. Então, o uso dos novos anticoagulantes implica em orientação periódica, não tem um controle de laboratório, mas existe um controle comportamental. E explicação, por exemplo, tem paciente que está usando uma dose preconizada para ele e ele está tendo gengivorragia, esse paciente precisa reduzir a dose dele. Mesmo que a dose por peso esteja correta, mas ele está respondendo diferente, ele está tendo gengivorragia, ele escova os dentes, está tendo gengivorragia, então você vai ter que ajustar a dose. Então, para você diminuir os problemas, esses pacientes precisam ser orientados periodicamente, para diminuir o risco de complicações. Mas nos estudos controlados que faz isso, sangra igual, a farina e os novos anticoagulantes vão sangrar igual. É a mesma coisa com a farina, se o cara não fizer o controle, não fizer a dieta, não fazer as medidas do RNI, etc., ele também vai ter problemas. Então, eu acho que os novos implicam em outra mudança de comportamento, do paciente e do médico, entendeu? Então, isso eu acho que é importante a gente ressaltar. Então, eu não acho que tem que voltar para os antigos, etc., escolher o paciente adequadamente, o paciente que melhor se adapta aos medicamentos, isso é normal, e ter essas orientações que às vezes passa desapercebido e essas orientações precisam ser reforçadas com uma periodicidade que não está muito clara, mas com certeza precisa. E sem revistas, porque a condição do paciente é dinâmica. Hoje, um degrau para ele não é um problema, em seis meses passa a ser, e ele ainda está anticoagulado. Eu lembro de um professor que sempre dizia assim, pergunte para o paciente como é a calçada da rua onde ele mora. E aí você vai saber se você deve anticoagulá-lo ou não. No sentido de que, cara, veja como é a vida da pessoa e os riscos que você está agregando a esse paciente querendo protegê-lo, independente do instrumento de anticoagulação que você vai usar. Principalmente quando você vai falar dos estudos, esses doentes todos são super orientados e super vigiados para não terem eventos hemorrágicos. Não é simplesmente toma um remedinho e vai para casa, acerte sua casa, modifique seus ambientes, acerte degrau, quina de imóvel, tapete e por aí vai. E normalmente na nossa rotina a gente não tem essa tensão tão grande. Então isso acaba diluindo o efeito protetor, entre aspas, que a gente poderia ter do estudo na prática diária. A gente vai ver mais eventos adversos fora dos estudos controlados mesmo. Isso acontece. Agora, só para frisar, a matemática é terrível, então não temos como fugir dela. Uma fibrilação atrial não anticoagulado dá por volta de 30% a 40% de AVC em um ano. O anticoagulante mesmo atrapalhado, a gente sem fazer nada, etc., vai dar em 5%, 6% de sangramento. Então, só para vocês terem noção que a matemática é complexa nesses dados e é por isso que se reforça tanto em anticoagular os pacientes. Mas é o que o doutor Ladeira falou, a gente precisa melhorar algumas coisas que não custa muito, que é explicar, que é rever o doente, que é orientar, eu acho que é válido sim. E, Fabio, mudando um pouquinho de assunto, indo um pouquinho agora para a questão do TCE, em termos de tratamento da lesão primária do TCE, eu acredito que a gente não tenha muita novidade recentemente, mas em relação à proteção secundária do TCE, o que a gente tem de novidade? Bom, o TCE infelizmente eu tenho que falar no passado mesmo, não tem jeito. O TCE, a gente tem um problema grave no TCE cirúrgico. Por quê? Porque um hematoma extradural, um hematoma subdural, que são as coisas mais frequentes, né? Se esse paciente tem indicação cirúrgica e eu opero ele em até quatro horas, eu tenho um resultado funcional esplêndido. Se ultrapassa essas quatro horas, praticamente, a maioria fica em estado vegetativo ou morre. Então, assim, a primeira coisa do TCE é, a gente precisa melhorar essa atenção primária dessa lesão para os doentes cirúrgicos serem operados muito rápidos. Muito rápidos. e o único jeito disso mudar é assim, a gente precisa mandar paciente de trauma para o lugar que tem neurocirurgia. Não dá para passar em UPA, não dá para passar em locais que não vão ter isso, porque, com certeza, vai passar das quatro horas até fazer toda a avaliação. Se for cirúrgico, o paciente perder o tempo. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, eu acho que a gente precisa cuidar da lesão cerebral primária, e a gente vai melhorar bastante os resultados. Em relação à lesão cerebral secundária, eu falo sempre para a gente, a gente vive, a gente tem um problema de tecnologia, de custo, etc., a gente pode arrumar mil desculpas, mas, assim, existem protocolos bem estabelecidos de quanto fica a pressão arterial, de quanto fica a temperatura, temperatura, então, pressão arterial, você manter uma P.A. sistólica ali de 110 para algumas faixas etárias, acima de 110, sistólica, não estamos falando P.A.M., sistólica, sempre a pessoa que está com P.A.M., normoventilar se o paciente estiver entubado, controle de temperatura, normotermia, e a normotermia precisa fazer com algum termômetro que meça a temperatura central, seja esofágico, seja retal, seja vesical, para você manter normotermia, controles para evitar infecção, prevenir pneumonia associada à ventilação, prevenir infecção urinária, prevenir infecção de corrente sanguínea, controle glicêmico, não deixar o paciente ficar com glicemias acima de 180, 200, 300, em resumo, fazer o cuidado que dá para ser feito em qualquer lugar. Isso que eu estou falando não é nenhum, não estou falando de nenhuma super tecnologia. Se a gente fizer isso, a gente está controlando o que a gente chama de lesão cerebral secundária extracraniana. Eu não estou falando de nenhum cateter sofisticado, de nada. Com isso, você já vai melhorar bastante o resultado. Então, se a gente combinar um tratamento adequado para a lesão primária cirúrgica, para não deixar passar do tempo, combinado com o controle de prevenção de lesão cerebral secundária extracraniana, a gente já melhora muito os resultados. Eu, professor Ladeira, muito, muito, muito. Eu nem vou me estender em mais coisas, porque eu acho que isso é o fundamental, entendeu? Perfeito. E sobre hipertensão intracraniana, a gente está tendo perguntas aqui aparecendo a respeito da estratégia de controle dela, é manitol ou hipertônica? Você pode usar os dois, não tem nenhuma superioridade um sobre o outro demonstrada assim. Você tem que olhar a solução salina é como fazer. Então, vamos lá. Solução hipertônica. Não adianta um e meio, três, cinco por cento. Então, se eu for usar a solução salina hipertônica, eu tenho que usar concentrações maiores. A que está melhor estudada é por volta de 20%. Então, tem estudo com 23% e 20%. Então, a primeira coisa é essa. Aí, vamos lá. fazer uma solução salina hipertônica a 20% que a gente tem no Brasil fácil, meio ou um ml por quilo, em veia periférica, acabou aquela veia periférica. Então, você tem que pensar que você pode inutilizar a rede venosa daquele membro superior que você fez ela uma vez só. Então, você tem que pensar. Eu tenho cateta central, não tenho. se eu não tenho e vou fazer veia periférica, já está me dando a pista que eu tenho que usar manitol. Isso é uma dica para isso, porque é melhor usar salina hipertônica em acessos centrais. Na hora de infundir solução salina hipertônica, ele provoca uma vasodilatação e hipotensão arterial. Então, eu tenho que tomar cuidado se eu estou tendo controle pressórico adequado, se eu tenho uma pressão arterial invasiva, etc. Porque se fizer isso em bolos, o paciente 100% faz choque se fizer isso. Eu sei disso não porque eu fiz nos pacientes, mas porque eu fiz em modelo animal. 100% choca. Choca é de sumir a pressão. Então, se um animal grande, parecendo um ser humano, some a pressão, deve acontecer a mesma coisa no ser humano. É mamífero do mesmo jeito. O teste foi feito com mamífero, não com ave, nada disso. É com mamífero. Então, tomar cuidado. tem algumas pistas para você usar manitol. Agora, a solução salina é bem interessante. Você pega o paciente e já está hiponatrêmico. Então, é interessante, talvez, se eu tenho acesso central, usar essa solução porque eu vou melhorar esse sódio desse paciente. Claro que eu tenho que tomar cuidado, a não ser hiponatrêmica crônica, porque senão eu vou produzir outra lesão, uma mielinólise do sistema nervoso central porque o sódio estava 128 há, sei lá, cinco dias e eu botei 145 em seis horas. Então, entendeu? Então, a escolha vai depender muito dessa sistemática, mas, se você olhar controle de hipertensão entrecranina, eu posso usar qualquer um dos dois. Perfeito. Sobre alguns outros temas que estão surgindo, algumas questões aqui, a Paula Medeiros a respeito de prognóstico de encefalopatia anóxica pós-parada. Em que pé nós estamos para definição e que instrumentos a gente tem para estabelecer uma perspectiva de resposta? Talvez seja uma das áreas que mais avançou, né? Então, se eu combinar entre o terceiro e o quinto dia, o paciente está sem sedação, não dá para fazer prognóstico antes do terceiro dia, ok? Então, entre o terceiro e o quinto dia dá para começar a pensar. Se eu combinar exame neurológico, então, tem que estar sem sedação, obviamente. Exame neurológico, combinar eletroencefalo, ou, o que eu sempre prefiro, combinar exame neurológico, potencial evocado, mas eu não tenho, vai que eu não tenho potencial evocado, então eu ponho eletroencefalo e ressonância, o mapa ADC mostrando lesão, isquêmica, em territórios específicos, hipocampo, frontal, etc., a combinação dessas três coisas me dá uma sensibilidade de 100% que o prognóstico é ruim. O que é prognóstico ruim? Estado vegetativo ou morte? Então, está bem avançado. Não tem como não fazer as coisas, então você consegue fazer isso. eu posso usar a enolase neurônio específica, ela isoladamente, com 30 gramas por litro, por exemplo, da enolase, ela acima de 33, que é o valor de corte, ela tem uma sensibilidade e uma especificidade de praticamente 100% também, isoladamente, dá uns 90 e pouco. Se eu fizer um exame de potencial evocado, somato sensitivo, é um exame relativamente simples, você estimula o nervo mediano e você obtém uma onda N9 no plexo, uma onda cervical e uma onda que você pega no córtex, uma onda da projeção tálamo-cortical. Essa onda é chamada onda N20. Se ela está ausente, estudo grande, 500 pacientes, ausente, 100% o estado vegetativo ou morte. Então, está bem avançado e aí aquela situação, né? Se você parar para pensar, tudo isso que eu falei, se você seguir os protocolos adequados depois de proporcionalidade, paliação, etc., tal, é totalmente pagável no sistema, né? Porque se você deixar o caraná não tem um mês, né? É totalmente pagável, quer dizer, então, é uma coisa que deveria ser mais divulgado e conversado porque você diminuiria bastante os custos, não só custos do ponto de vista de dinheiro, mas aquilo que o médico deve se preocupar, o sofrimento da família, o sofrimento da equipe que cuida porque você vê um paciente sofrendo ali e sem uma perspectiva, entendeu? Perfeito. E o Tiago Henrique dos Santos pergunta a respeito de monitorização da PIC. Quanto tempo depois do cateter lá a gente perde precisão na medida e por quanto tempo a gente deixa o cateter lá e se infectar tem que tirar de qualquer jeito e a gente não põe outro? Então, vamos lá. A principal a gente tem que entender bem isso, só para vocês verem. A principal complicação é a taxa de infecção do cateter de PIC ela é extremamente baixa. De quem? De quem põe e publica. Isso mesmo. Então, eu não posso falar do serviço que põe, não publica e tem suas taxas. Então, possivelmente, existe uma coisa de infecção relacionada a cuidado. então, só para dar um exemplo para vocês, nos últimos 15 anos eu não vi nenhuma infecção de cateter anteparinquematoso. E nos últimos 7 anos eu não vi nenhuma infecção de cateter ventricular. Então, só para vocês terem ideia que tem um problema coisa de cuidado, de inserção, etc., de estrutura, tal. E é até fácil entender, né? Por exemplo, eu passo um cateter de PIC e eu passo ele por baixo da pele, tento fazer um túnel, deixo ele em contato, eu criei um mecanismo em que há continuidade do processo. Nos locais onde o cateter de PIC não dá infecção, eu tenho um probe, um bolt, esse bolt é parafusado no osso e o cateter ele entra dentro desse bolt e ele não tem contato com pele, com nada. Então, dá para você entender porque talvez não tem infecção. Então, na hora que eu tento fazer um sistema em que o cateter está em contato com pele, cabelo, osso, dá para entender que talvez tem infecção. Só estou falando isso para a gente entender algumas coisas. Se tiver infecção, tem que tirar. Se essa infecção é uma ventriculite, habitualmente você vai ter que colocar outro cateter porque não drena líquor e o cara vai fazer hidrocefalia. Aí você vai ter que trocar. Não tem muito jeito. Vamos dizer que fosse parinquimatoso. Tira e não põe outro. Mas se for ventricular, provavelmente tem ventriculite e vai ter que fazer isso. Mas, eu estou dando isso porque a gente sabe como é que funciona o mundo. Nos estudos, aí vem a sua pergunta. O cateter que dá mais a principal complicação do cateter é mal funcionamento, não é infecção. Esse mal funcionamento é dividido em dois grupos. Mal funcionamento propriamente dito do cateter e mal funcionamento da equipe que cuida do cateter. Não sabe interpretar, não sabe ver o que está acontecendo, toma decisão errada. Isso também é considerado mal funcionamento nos estudos. Então, é misto. Vamos tirar essa parte do observador que está cuidando e pegar do sistema. O sistema, todos eles começam a descalibrar a partir do quinto dia. Então, por volta do quarto, quinto dia, começa a descalibrar. E tem estudos até que a diferença pode chegar até 5 a 10 milímetros de mercúrio. Como a pressão intracranial normal é 5, é bastante coisa. Então, significa que um paciente que está com uma pique de 20, pode não ser 20, pode ser 10. 25, pode não ser 25, pode ser 15. Então, tem que tomar cuidado com isso. Se passou do tempo e o doente está bem, você tira e não precisa pôr mais. Como é que você sabe que o doente está bem? Essa é uma boa pergunta. Você está com aquele catete, você está achando que está esquisito, faz um exame de imagem e compara. Se do exame anterior apareceu cisternas, apareceu mais sucos, as coisas estão mais evidentes, mostrando que o paciente está melhor, tiraria, não poria outro. Se eu faço o exame de imagem e a tomografia está igual ou pior, talvez a sua interpretação não seja que esteja descalibrada, talvez ele esteja grave mesmo. Então, use outro método para tentar validar. Uma coisa que eu faço muito, quando o paciente está monitorizando a pressão intracraniana, eu faço a bainha do nervo óptico, no início, e vou acompanhando. A gente tem uma paciente lá, e o Zé, eu estava vendo junto, que é assim, eu fiz a bainha do nervo óptico 0,64. E aí, eu fui acompanhando. A bainha, daqui a pouco, a pique começou a ficar meio, estava meio descompensada, e a gente achou que era um problema do sistema, corrigimos o problema do sistema, e eu continuei mobilizando. Então, só para o Zé, eu acho que o Zé para não saber, a última 0,54, depois caiu para 0,57, e a última está 0,50. Então, ela melhorou a pressão intracraniana. Então, se esse monitor estivesse com a pique alterada, eu ia falar, tem um problema aqui. Então, isso é uma coisa bem fácil de ver. A outra coisa que dá para ver é assim, dá para você insonar com o ultrassom, fazer o ultrassom, e você vê as cisternas. Então, dá para ver o mesencefalo no ultrassom, e você vê as cisternas como ele está. E aí, você definir isso melhor. Também dá para acompanhar. Lembrar disso, é o conceito de monitorização multimodal. Você usa várias coisas para te ajudar a entender o caso, porque às vezes a monitorização falha. Às vezes, o cara está em coma porque ele vai ficar um tempo em coma, não é porque o exame neurológico dele é ruim. Entendeu? Então, às vezes, está melhorando tudo, mas o cara ainda não acordou. Então, se você usa outras ferramentas, você não se desespera. Perfeito, Fabião. Tem umas perguntas interessantes aqui que vieram. Uma coisa que está falando a respeito da bainha de nervo óptico, não só em sala de emergência, mas como dentro da terapia intensiva doente neurocrítico também, uma forma de detectar descompensações quando o seu exame neurológico fica prejudicado. São mensagens super importantes, principalmente uma condição clínica que reforça sempre isso, que na HSA, por exemplo, o melhor exame, o melhor indicador prognóstico, a melhor forma de acompanhar esse doente chama-se exame neurológico. Eu troco tudo por um bom exame neurológico num paciente aonde pode ser feito, óbvio, no sentido que um Glasgow 3 você vai ter poucas coisas objetivas desse exame, mas muito antes da pica alterar, muito antes do doper piorar, o exame neurológico do seu doente vai indicar isso pra você. às vezes fica abraçando a tecnologia e esquecer que no neurocrítico o exame seriado, e aí eu entro num conceito que foi lembrado aqui, eu vou esquecer de quem que falou, eu acho que foi o Ralf, que é sobre o neurocheck, que na verdade é o melhor monitor que a gente pode ter dentro da terapia intensiva do doente neurocrítico, que é o exame neurológico seriado dividido por competências da equipe multidisciplinar. A física vai fazer do seu jeito, a enfermagem vai fazer do jeito dela, mas sempre de forma protocolada, seriada e dosada, modulada de acordo com a severidade do doente. Por exemplo, lá no nosso serviço a gente tem a rotina de a cada meia hora após todo o doente neurocirúrgico ele passa por um neurocheck até as três primeiras horas. Isso se foi tudo liso. Se a gente tem outra atenção a coisa se intensifica, a gente vai fazer a cada cinco minutos. E ao mesmo tempo que as coisas vão ficando bem a gente começa a largar, a distanciar a intervenção desses exames. Então nunca desprezar a importância do seu exame neurológico. E aí vem uma pergunta muito legal aqui da... Cadê? Muito interessante dela que ela reforçou o cuidado, eu já vou lembrar o nome dela, mas é da Cintia, a TLS, ela se chama assim, sobre a questão da equipe multi. Porque ela acha que muitas vezes em UTI gerais a gente pode fazer discussões fisiopatológicas maravilhosas, mas que ficam restritas ao ambiente médico. E que a equipe multi muitas vezes boia, segundo o que ela conta aqui. E assim, eu acho que... E como engajar mais essa equipe, Fábio? Como é que você imagina uma equipe neurocrítica, uma UTI neurocrítica, sem uma equipe multidisciplinar engajada e entrosada, entendendo o cuidado do doente? Então vamos lá, pessoal. Como é que eu monto uma UTI neurocrítica ou uma neuro-UTI? Eu preciso de algumas coisas. A primeira coisa, eu preciso de um arcabouço profissional médico bem estruturado. Então não existe neuro-UTI com neurointensivista só. Não existe isso. Então você tem que ter o neuroradiologista, você precisa ter o neurointervencionista, o neurocirurgião, o neurologista, o eletrofisiologista. Eu preciso de tudo isso. Não tem como fazer. Então, eu tenho a neuro-UTI e tem eletrofisiologista. Não, não tem. Vai começar a falhar, não vai ter problema. Primeira coisa é isso. A segunda coisa, eu preciso de uma equipe multiprofissional voltada para aquilo. Então é diferente a reabilitação feita pela fisioterapia da unidade neurocrítica da fisioterapia que faz na unidade cardiológica. É diferente. E não pode ser, ela não pode fazer nos dois lugares. Cara, vai dar problema mental, né? Porque aquilo que falou, vai ter que ter muito raciocínio fisiopatológico de coisas diferentes. Então não é bem assim. Então a primeira coisa é essa. Então eu preciso pegar uma pessoa e deixá-la mais fixa. Isso precisa ser feito. Eu não estou dizendo que todos os fisioterapeutas têm que ser neurocríticos só ali. Mas você precisa ter uma base que fica. A enfermagem é a mesma coisa. E aí o que que acontece? Quando se discutiu o round, não precisa fazer discussões fisiopatológicas enormes. Não faz sentido lógico. Então, na hora que você estabelece a importância do exame neurológico, você diz por quê. E por que aquele sinal neurológico tem que ficar atento? Entendeu? Quando você estabelecer que a pressão arterial é tanto, você explicar por que a pressão arterial é tanto. Na hora que faz isso, a enfermagem vai aprendendo, vai estudando, vai desenvolvendo e rapidamente, não é pouco, porque elas são enfermeiras, uma pessoa muito pragmática, vai fazer tudo bem feito e rapidinho. E aí eu queria só chamar a atenção que o doutor Ladeira falou. Talvez todo o resto da propedeutica possa ser substituído por alguma máquina. O neuro não vai substituir o exame neurológico, ele vai continuar. Então, só para simplificar, a definição de isquemia cerebral tardia na HSA é clínica, é exame neurológico. Os protocolos de tratamento de AVC isquêmico envolvem imagem e exame neurológico. Não é só isolado. Então, o tratamento de algumas variações de crise epilética é a apresentação clínica de como ela desenvolve. Aí você vai escolher o medicamento adequado. Então, eu só queria chamar a atenção que o exame neurológico sempre vai ser importante e é importante aquilo que ele falou, a física fazer o exame neurológico, a enfermeira fazer o exame neurológico, que vai ser sempre importante. Perfeito. E é muito claro para nós, que principalmente essa questão de você ter uma equipe dedicada ao doente neurocrítico, ela faz muita diferença pela questão da percepção das alterações. Às vezes, para um paciente numa UTI geral, uma leve desartria, uma confusão, pode não chamar atenção para ele. E aquilo passar, demorar a ser reconhecido como um sinal neurológico agudo diferente do neurocrítico, que com certeza o sinal de alerta liga e a gente passa a prestar muito mais atenção com uma intervenção mais potente. Eu queria parabenizar aqui o sorteio, a Raquel, a nossa secretária que nos assessora aqui, conseguiu fazer. O Ralf acabou sendo sorteado, ganhou o livro de reabilitação hospitalar, parabéns, Ralf. Obrigado pela participação também aí no webinar. Ralf é surtudo, hein? Meu Deus. É, o rapaz aí deu sorte hoje. Vamos ver aqui, aqui. Engraçado, os comentários são interessantes. A Paula Vieira, tem um pouco de receio da bainha devido à curácea, nada como ter uma pique na mão. É verdade, eu entendo o que você coloca. Mas nada como ter uma bainha bem feita e confrontada com uma pique entupida ou te dando resultados descalibrados, né, Paula? A gente sai tratando de uma forma desenfreada, às vezes de forma desnecessária, né? O que mais aqui de questões interessantes colocadas? Eu acho que de uma forma geral a gente contemplou bastante gente. Eu acho que para terminar, Fábio, só uma outra coisa que isso me chama a atenção. Você mesmo falou a respeito dos exames subsidiários, né? Só para a gente terminar a nossa conversa de hoje, falar um pouquinho de HSA que não veio em nenhum momento a nossa conversa. Como é que a gente está hoje no controle identificação e seguimento do vasoespasmo cerebral dentro da hemorragia subaracnoidea? A primeira coisa é que, assim, o vasoespasmo ele é um espectro evolutivo da hemorragia subaracnoide. É a primeira coisa. E o vasoespasmo ele é diagnóstico laboratorial. Você vai fazer ele ou por um dobro transcraniano ou por uma angiografia ou por qualquer método. Então, essa é a primeira situação. Então, eu posso ter pacientes com vasoespasmo nos exames e o paciente não está sentindo nada. Então, vasoespasmo no exame é um diagnóstico laboratorial. Se eu tenho isso e o doente não está sentindo nada, eu não devo fazer nada. Não fazer nada é nada específico. eu tenho que continuar controlando a glicemia, temperatura, pressão arterial, hidratação, vou ter que continuar fazendo as coisas certas. Aí, eu tenho uma entidade chamada isquemia cerebral tardia. Essa entidade, ela pode estar acompanhada de vasoespasmo ou não. E qual é a definição dela? É uma queda de dois pontos na escala de coma de glásgo basal do paciente ou algum déficit motor novo que pode ser apendicular ou não apendicular. Então, por exemplo, uma afasia é um déficit motor. Então, o paciente ficou afásico, o paciente ficou desártrico ou o paciente ficou hemiparético ou hemiplégico. Se eu tenho isso e na minha avaliação esse paciente não tem hidrocefalia, não tem um ressangramento do aneurisma, não está convulsionando, não tem hiponatremia. Esse paciente vai preencher critério para a isquemia cerebral tardia. Esse paciente ele se beneficia de algumas estratégias. A primeira delas é a profilática com o uso de nimodipina que você dá mesmo antes do paciente ter nada. Então, algumas pessoas acham que imodipina é para vasoespasmo. O nimodipina não muda a frequência de vasoespasmo, o nimodipina não muda o estreitamento vascular, o nimodipina é para isquemia cerebral tardia. Então, o nimodipina tem outra situação. No passado, a gente usava ST. Essa é a medida preventiva. E aí, você tem as medidas de tratamento específico. A medida mais hoje utilizada é, e mais fácil por todo mundo, é aumentar a pressão arterial. no passado, chamava 3Hs, hoje sabe-se que é só aumentar a pressão. Eu não preciso encher de volume, se o paciente tem o volêmico, eu não preciso ficar dando mais para ele, eu não preciso hemodiluir, talvez até seja pior se hemodiluir, inclusive, ele ficar mais anêmico, não é para fazer isso. Então, é aumentar a pressão arterial. E tem um conceito de terapia hemodinâmica cerebral, em que você pode utilizar drogas que vasodilatam o cérebro. Tem trabalhos com nicardipina, que é um vasodilatador que pode vasodilatar o cérebro, a gente não tem, e tem drogas com inibido da fósforo de esterase, como o milrinone, que faz vasodilatação, e eu posso utilizar para isso. Aí você pode falar, mas eu não achei vasospasmo. Aí volto a dizer, para que eu vou dar um vasodilatador? A gente tem que lembrar que muitas vezes o que a gente está procurando vaso maior não foi visto, mas eu posso ter estreitamento distal, que é pouco percebido na microcirculação, etc. E que melhorando a perfusão você vai conseguir fazer isso. É óbvio que se eu tiver um vasospasmo mais proximal e eu vejo o vaso dilatar, e dá para fazer isso tanto pela angiografia quanto pelo doplo transcraniano, a gente fica mais feliz com o resultado do que está vendo. Mas dá para fazer isso. E tem, em situações específicas, a própria angioplastia do vaso. Então você tem uma sequência de estratégias para manusear o que a gente chama de isquemia cerebral tardia. Perfeito, Fabião. Em virtude do horário combinado aqui, só para a gente não se estender muito, eu queria muito agradecer a sua participação, o pessoal adorando também a sua participação aqui, perguntas bem amplas, ainda tem uma série delas que a gente não vai ter tempo de responder a todas aqui, tentei acalmar o pessoal aqui via chat com algumas respostas, mas eu queria aproveitar aqui esse momento e compartilhar com vocês, pessoal, uma iniciativa que a Manoli adotou junto comigo, com o Fábio, mais o grupo de alguns colegas que vão nos ajudar a fazer o nosso primeiro curso de cuidado do paciente neurocrítico para o ano de 2022 nos moldes dos cursos da Manoli e junto com isso também eu brinco que o Fábio está grávido e se tudo der certo até o final do primeiro semestre de 2022 vai nascer um livro sobre paciente neurocrítico conglomerando colaboração de uma série de autores de relevância dentro da área, uma obra nacional de referência, esse é o nosso objetivo de desencadear nessa área que com certeza tem se tornado uma área cada vez mais relevante e autônoma e tem ganhado a sua importância e o seu espaço dentro do ente grave. Espero vocês aí no ano que vem poder compartilhar novamente em alguns momentos e trocar ideias, perguntas e entender um pouquinho mais sobre esse universo maravilhoso da caixinha preta que a gente tenta tanto cuidar dentro do paciente neurocrítico. Você quer dizer alguma coisa, Fabião? Pessoal, queria agradecer a participação de vocês. Eu acho que dependendo do volume que o Zé está falando, talvez a gente vai ter que fazer outro, porque tem muita coisa para discutir. Tem muita coisa para discutir e a gente está aí aberto e eu acho que para o primeiro que a gente bolou acho que foi bem sucedido e deu para discutir bastante coisa legal e queria parabenizar a Manu pela iniciativa, bem como o doutor Ladeira. Agradeço muito a atenção de todo mundo e a gente volta mais adiante em outro momento para fazer umas discussões nesse modelo ou de algum tema mais específico que vocês têm alguma demanda. A gente fica à disposição, se inscrevam aí no canal da Manoli para receber as notificações a respeito dos webinars, também dos próximos cursos, dos lançamentos, dos livros e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Muito obrigado, pessoal. Cuidem-se, mantenham-se bem, fiquem bem e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.